Tem gente que diz assim, tive uma péssima experiência com crédito. Me meti no cartão de crédito, no cheque especial, não sei o quê. Hoje o banco tá me oferecendo 100 mil, Deus me livre pegar esse dinheiro. Já pensou você dizer isso pra dinheiro? Deus me livre. Na verdade, você tem que aprender a lidar com o dinheiro. Você teve uma experiência ruim, alguém não te disse como você tinha que utilizar esse crédito, e agora você tem que saber. Tem 100 mil disponível, aprenda a lidar isso, como é que você multiplica? Compra o terreno, constrói uma casa, vende ela por 350 mil, pega o crédito do novo, ou você acha que Paulo Otávio vive do dinheiro dele? De crédito. Ele pega o crédito, constrói um prédio, constrói um empreendimento, vende por tudo, ganha muito dinheiro, devolve o crédito pra quem deu, de novo vou pegar crédito. E o scorezinho dele, a pontuação vai crescendo? Todo o tempo. Cada vez o crédito dele cresce mais. E você acha que o agro hoje é financiado pelo quê? Por crédito. Você pega o plantio, você apresenta o projeto, quanto você faz. Quando você vai fazer o projeto, diz assim, vai dar X de retorno, e aí o banco te dá esse dinheiro, você produz, devolve pro banco, ganha o dinheiro excedente, pega outro crédito. Então é um crédito produtivo, só que a gente tem que ter essa consciência com a pessoa física.